Hora de conversar com o Rodrigo Aydar. O assunto Novak Djokovic, lá na Austrália, pode nos servir como gancho para o que tem acontecido no Brasil e no mundo. As pessoas que tentam se livrar da sua responsabilidade de tomar a vacina não estão encontrando muito amparo no nosso ordenamento jurídico. O Aydar tem os detalhes, Aydar. Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, Ellen. Bom dia aí aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Pois é, Megali, aqui no Brasil a vida de quem é antivacina vai ficar um pouco, ainda um pouco mais difícil. Já não é fácil. Vai ficar pior. Pelo seguinte, depois que o presidente voltou a caga, batendo na Anvisa e colocando em dúvida a eficácia da vacinação em crianças, mesmo contra todas as evidências de que vacinas salvam vidas, o senador Randolfo Rodrigues foi ao Supremo pedir que o ministro Alexandre de Moraes, no curso do inquérito das fake news, tome duas providências. A primeira, investigar a conduta do presidente. E a segunda, que o Alexandre de Moraes desse uma ordem para que o presidente ou os seus auxiliares diretos proibir o presidente de proferir qualquer manifestação pública em desfavor para desestimular a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, sob pena de multa de 200 mil reais. Cada vez que a ordem for descumprida, e o Randolfo, que é muito específico no pedido, pede que essa multa seja debitada do patrimônio pessoal do presidente, e não vá ao cofre da União, claro. Mas assim, legal, eu conversei com juízes, ministros, esse pedido não tem muito como prosperar. Na verdade, não tem muito o que fazer com ele, porque o STF não pode impedir o presidente da República de falar, ainda que seja de falar asneira. Ele vai continuar falando. Desestimular a vacinação é criminoso do ponto de vista moral, mas não tem uma tipificação clara no Código Penal para encaixar a conduta do presidente. Então, pode ser crime de responsabilidade, mas aí a gente tem aquela coisa passível de impeachment, e pedido de impeachment tem 150 na gaveta do Arthur Lira, e isso não vai prosperar. Então, assim, não tem muito o que fazer com esse pedido do Randolfo, mas o fato é que, apesar disso, o Supremo e o Poder Judiciário, de forma geral, vai fazer tudo o que pode para usar uma expressão que o presidente da República gosta de usar, dentro das quatro linhas da Constituição, para estimular a vacinação. Como? Fazendo exatamente o que fez até agora. Megali Ellen é impondo restrições a quem não se vacinou. É a resposta possível, é a resposta que virá do Supremo e está vindo da Justiça. A gente tem alguns exemplos muito recentes disso, não só do Supremo, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, na semana passada, um servidor público, funcionário público do TRF3, Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região, entrou com um habeas corpus no STJ, pedindo o direito de circular, de voltar ao trabalho, circular nos prédios da Justiça Federal, sem a comprovação de vacinação. Tem uma norma no TRF3 que você precisa ou comprovar vacinação, ou mostrar um PCR feito com prazo máximo de 72 horas. Esse servidor entrou com o HC pedindo o seguinte, dispensa da comprovação de vacinação e fazer um exame mensal de PCR. Perdeu. E, recentemente, eu conversei com a presidente eleita do TRF3, que vai tomar posse agora em março, e ela é intransigente nesse ponto, Miguel. Ela vai assumir, manter a exigência, palavras dela, de acordo com o que manda a ciência. Em outubro, o ministro Og Fernandes, do STJ, rejeitou um outro pedido de habeas corpus, de um advogado, que pedia a mesma coisa que esse servidor. Ou seja, ser dispensado de comprovar vacinação, mas aí não na Justiça Federal, na Justiça Estadual, nas dependências do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Justiça Estadual. Onde, hoje, para entrar, até os juízes que trabalham têm que comprovar vacinação. Perdeu também. Alegava cerceamento do exercício profissional. Então, Megali, e se a gente pegar o que já aconteceu, ou o que já decidiu até hoje o Supremo, O ministro Ricardo Lewandowski acabou de extinguir um pedido do PT e do Cidadania contra a exigência de prescrição médica, porque o governo recuou. Se o governo não tivesse recuado, talvez o ministro desse uma liminar suspendendo essa exigência. E o governo já perdeu naquela tentativa de caçar o direito de estados e municípios de proteger a sua população, colocando algumas restrições de circulação. Vai perdendo a questão da portaria do Ministério do Trabalho, que proíbe a demissão ou usar como critério de admissão a comprovação da vacina. Vai perder nesse espaço do ministro da Educação, que proíbe os institutos federais de exigir vacinação para a volta, para os alunos voltarem às aulas, tanto em universidades como em outros institutos federais de ensino não superior. Então, assim, apesar de o Supremo não poder evitar, e o Judiciário como um todo, que o Presidente da República desestimule a vacinação, o Poder Judiciário está agindo em conjunto e vai continuar agindo para corroborar, para dar força a todas as medidas dentro das quatro linhas da Constituição, como diz o Presidente da República, que estimulem a vacinação. A vida não vai ser fácil do povo antivacina aqui no Brasil, Miguel. Aida, na semana passada o Presidente sugeriu que a Anvisa teria interesses ocultos ao aprovar a vacinação de crianças aqui no Brasil. Ele foi oblíquo, né? Ele disse lá qual é o interesse da Anvisa, sugerindo que haveria algo além do próprio papel da agência. O Presidente da Anvisa, como todo mundo sabe, o Barra Torres, divulgou no fim de semana uma carta em que desafia o Presidente a explicar direito do que ele estava falando ou se retratar. Ele apelou ali para um argumento moral, para um argumento da honra. Mas o Presidente, além da obrigação moral de se explicar, não teria também a obrigação legal, já que ele levantou essa suspeita que coloca inclusive em risco a vida dessas pessoas, Aida? Olha, teria, Megali, teria. O Presidente é o mesmo princípio de quando o Presidente levanta suspeitas em relação à urna eletrônica. Eu falei naquela ocasião que ele estava imputando um crime de fraude ao ministro Luiz Roberto Barroso quando dizia que ele queria decidir sozinho as eleições. Sem comprovar isso, é uma falsa imputação de crime. E isso é crime. Quando você... Denunciação caluniosa, por exemplo, pode ser encaixado. Neste caso da Anvisa, também poderia se encaixar ali. Mas aí depende, Megali, de uma pedido de investigação, uma abertura de inquérito pela Procuradora-Geral da República. Esse inquérito teria que ser acolhido pelo Supremo Tribunal Federal com a concordância da Câmara dos Deputados. Então, assim, o Presidente Jair Bolsonaro já cometeu alguns crimes de responsabilidade, alguns crimes comuns no curso do enfrentamento dessa pandemia. Mas depende da vontade da PGR de denunciar e da vontade do Congresso de autorizar o Supremo a abrir o inquérito para que seja investigado. O inquérito não. Autorizar o Supremo a abrir a ação penal. Investigações no Supremo contra o Presidente tem. Mas como depende da autorização do Congresso, do Congresso não, da Câmara dos Deputados, fica muito difícil conseguir enquadrar o Presidente da República sem a vontade política desse conjunto de forças. Mas que você poderia, sim, encaixar isso, ao menos num crime de denunciação caluniosa, porque ele coloca sob suspeita a decisão do órgão técnico, dizendo que haveria ali interesses exclusos, ele teria, sim, que responder do ponto de vista legal. Não responde porque os órgãos de controle estão sendo, de fato, omissos. Agora, esses crimes de responsabilidade, Aida, que são cometidos às pencas pelo Presidente, eles ficam armazenados numa gavetinha esperando o momento em que Bolsonaro colocar o pé para fora do Planalto? Ou não? No momento em que ele deixa de exercer um cargo político, o chamado crime de responsabilidade prescreve, deixa de existir, enfim, não sei qual seria o termo. Ele vai ter de responder por isso algum dia? Pelos crimes de responsabilidade, não, Megari. Pelos crimes comuns, sim. Crime de responsabilidade, a única consequência que gera é consequência política. O crime de responsabilidade, ele depende de um pedido de impeachment que vai para a Câmara dos Deputados, depende da análise do Presidente da Câmara, Arthur Lira. Crime de responsabilidade, só a autoridade no exercício do cargo comete. Agora, há crimes comuns, inclusive apontados pelo relatório da CPI. Esses crimes comuns, quando ele deixa de ser Presidente da República, eles vão para a primeira instância, ele perde o foro por prerrogativa de função e aí seguem investigações em relação a isso. Então, nos crimes comuns, ele deixando o cargo de Presidente da República ou de qualquer autoridade que tenha foro, ele passa a responder em primeira instância por eles. Crimes de responsabilidade, não. Como só geram consequências políticas contra o Presidente da República, nesse caso, quando ele deixa de ser Presidente da República, esses crimes não é que deixam de existir, não tem mais consequência. Agora, os crimes comuns têm. Muita gente diz que é muito claro, por exemplo, Megalho, um crime que é infração de medida sanitária preventiva. É punido, salvo engano, com uma pena máxima de um ano, mas assim, é um crime muito claro que foi cometido pelo Presidente Jair Bolsonaro no curso do enfrentamento da pandemia. Mas é um crime comum e ele pode ter que vir a responder por ele depois. Crime de responsabilidade, não. A consequência seria política, seria um impeachment, e isso quando ele deixar de ser Presidente, não há mais consequência em relação a eles. Muito bem, Rodrigo Aydar está conosco sempre às segundas e é sempre um prazer tê-lo. Boa semana, Aydar. Boa semana, Megalho e Erem. Um abração para os ouvintes. O prazer é todo meu, sempre. O prazer é todo meu, sempre.